Contra o México, Maradona estava sério. Era uma questão de vida ou morte. E ele pede empenho ao time. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Até que sai o primeiro gol da Argentina. Isso! Gol! Pouco depois, vem o segundo gol. Em inglês, Maradona pede desculpas ao representante da FIFA porque saiu da área permitida. Sorry, 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 sorry. Muito nervoso, Maradona pede calma. Ei! Tranquilo! 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 A bola voltou para o Tavis, bateu para o gol. No segundo tempo, sai o terceiro gol argentino. Um golaço de Tavis. Ei! 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 Vamos, cara! Tranquilo, papá, papá! Maradona substitui o Tavis e abraça o jogador. Está bem, Carlos, está bem. Já basta, já basta. México faz seu gol. Maradona parece desgostoso, mas bate palmas. Termina o jogo. 3 a 1. Argentina conquista o lugar nas quartas de final. Maradona e a seleção argentina. Um lindo caso de amor. Bateu para o gol. No segundo tempo, sai o terceiro gol argentino.